Estamos aqui migrando de Portasauro, bem tranquilos, junto com os nossos filhotinhos Camarassauros. Eles parecem filhotinhos mesmo, porque olha o tamanho deles comparado a gente, colossal! Tem um até que tá machucado ali, nem sabia. Eita nossa! Lá na frente tem outros dois Portasauros e estamos andando aqui bem faceiros, olhando aqui ao redor também, claro, sempre tomando cuidado pra não ser atacado por nenhum carnívoro, porque vocês sabem que gigantossauros, entre outros carnívoros grandes, como Rex também, podem atacar Puerta, então é perigoso de certa forma. Mas a gente tá aqui, ó, precavido, avançando, os filhotinhos estão indo lá pra frente. Não são filhotinhos, mas eu vou tratar esses Camarassauros como filhotes, porque sério, são muito pequenininhos. Opa! Ameaça lá na frente? Acrocantossauro? Pelo que eu já tô enxergando, olha só! Vamos se enfiar aqui no meio da floresta, mais pro ladinho, claro, seguindo ainda esta autoestrada. Eles estão ameaçando, eu acho que é aquele Acro. Não sei se foi pro Acro, na real. Tem outra coisa ali que eu tô vendo. Passou no meio das árvores. O Camarassauros já tá vindo correndo a toda velocidade! Se assustou! Ah, é só um Ceratinho? É, só um Cerato. Fica tranquilo aí, Camaras. Fiquem aqui comigo. O outro tá aqui embaixo, ó o filhotinho, galera. É igual o filhotinho, velho. E eu acho que esses Camaras nem estão completamente adultos, pra falar a verdade. Ou tão. Eu acho que eu que sou gigante mesmo. Ok. Tá indo ali na frente. Ficar observando aqui, se aquele Cerato se aproximava, vocês já sabem. Damos aqui um pisão e rabada e já era. Enquanto isso a gente vai avançando. Fica comigo aí, tá machucadão que eu tô vendo. Então cuidado. Não se preocupe. Olha só os nossos filhotinhos ali se divertindo na água, que bonito. Eu não sei nadar. Enquanto isso o Acro ainda tá tomando. Cara, já parou, deixa eu ver. A gente já chegou até aqui e o Acro continua tomando água. Tá com sede, hein. Vou ameaçar ele, ó. Dei o pisão. Pronto. O cara não tá nem aí também. Tá tomando água e olhando pro lado. Beleza. Ih, rapaz, se separaram. O que que tá acontecendo? Não acredito que eu vou ficar solteiro aqui. É porque eu sou fêmea, não sei se vocês viram. Não acredito que eu vou ficar solteiro aqui com os filhotinhos. Não, tô se separando. Nossa, por quê? Por que que tá se separando? E eu sei lá. E eu não sei porque esses camara tão dando pisão ali na água loucamente. Eu acho que é por causa daquele Acro mesmo. Ó, dei uns chutinhos aqui. Mais umas ameaçadas. Ele tá fazendo a volta ali. Espero que ele não venha pra cima dos filhotes. Ih, rapaz. Parece que o Poirotá lá tá ameaçando. Tem alguma coisa lá em cima. Ih. Ih, bom. O Acro aqui já passou. Tá indo seguir o outro. Os camaras aqui tão saindo da água ameaçando, ok? Vamos ficar aqui protegendo. Galera, tô sentindo aqui que a treta vai rolar. E o Acro tá indo ali, ó. Tá seguindo. Ó, escutei a ameaçada. O Poirotá lá na frente tá ameaçando. Vamos indo. Vamos seguir aquele ali mesmo. Siga meus bons. Essa não. Tá vindo o Giganotossauros. Chegando ali bravamente. Ameaçando. E o Tiranossauro Rex acabando de gritar. Ih, vai ter confronto entre Rex e Giga. E ó os filhotinhos aqui, os camaras. Olha só, vai ter batalha. Camara versus Giganotossauro. Eu ia falar outra coisa, mas tudo bem. Não, sai daqui, filhotinho. Eu vou dar uma pisão em ti sem querer. Ó, tá indo. Eita. Eita. Vem pra cá. Não fica muito perto também. Cuidado. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Eu queria dar uma rabada. Tomou, tomou. Aí, ó. Ó, 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 ó. Deu um pisão, boa. Deu um pisão. Ah, achei que ia pegar. Tomou. Não pegou. Não. Sai. Sai. Aí. Acertei. Acertei. Pegou. O cara ficou cercado, velho. Ele ficou cercado entre o Camara e eu. Aí ele não tinha pra onde correr, porque ele ia tomar chute meu. Ia tomar a rabada do Camara. Caraca, excelente. Muito bom. Aí, ó. Toma essa, ratinho. Fica aí deitado agora. Tudo bem, né? Ele tentou, galera. Ele deveria estar desesperado. Tanto é que ele foi no Camara que tava machucado, né? Então, com certeza, ele deveria estar com fome. Aí, ele deu azar de eu prensar ele contra o Camara, coitado. Mas faz parte. É isso que dá. Queria atacar a gente. Agora tá descansando ali. Boa. Tem que descansar mesmo, né? Deve estar bem machucado. Outro puerto tá vindo pra cá. Já era, cara. Não adianta mais. Desiste. Aqui a gente já resolveu a situação. E é uma fêmea. Agora que eu vi que é uma fêmea à porta. É uma fêmea que nem a gente. Ih, então o macho foi pro outro lado. Que isso? Deixou a fêmea sozinha. Deixou a gente aqui sozinhas. Vamos parar que isso aí que tá feio pra caralho. Tá, beleza. Vou esperar aqui descansarem. Vou ficar de guardião observando ao redor. Atento. Para caso chegar alguma coisa, a gente protege. Aí, ó. Tá vindo. Manda amizade. Aí, amigo. Ó lá. Dois tirão de sono-rex. Três tirão de sono-rex. Quatro com o filhote. Eita, nossa. Aí, já chegou então. Já temos mais um desafio. Vou ameaçar aqui. Eita, lelê. Coisa boa não deve ser, né? Que isso? Os rex tão ameaçando a gente. Só porque a gente tá com carcaça aqui. Nossa carcaça, ô. O que que tu quer? Brincadeira, galera. Brincadeira. Vamos sair. Pegadinha no balão. Aí, tão chegando. Querem a carcaça do Giga. Tudo bem. A gente não é carnívoro mesmo. Podem comer. Os camarim ali assustados. Coitado. E realmente, são três tirão de sono-rex adultos e um filhotinho. E o filhotinho se achando poderoso, né? Foi a gente que caçou esse Giga aí, ô. Quer dizer... Na verdade, foi o Giga que caçou a gente, mas ele faleceu. Então, não vem se gabar. E a gente vai por aqui. Continuar, né? A nossa migraçãozinha básica. Tranquila. Eu não sei porquê, mas... Aquele T-rex branco está dançando para a gente. O cara está dançando em cima da carcaça. Like Fortnite mesmo. E a gente está aqui, ó. Só observando. Esperando aqui um dos camaras recuperar. Até o camaras está dançando aqui, ó. Que isso? É uma festa? Vamos dançar também, então. Vou dar um pisão aqui, ó. Ó. Uou! E já assustei o camaras e o correndo. Calma, amigo, 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 amigo. Não se preocupa. Tentei me enturmar aqui e quase não deu certo. Mas beleza. Vamos esperar aqui um dos camaras se recuperar desse engramento e a gente continua. Enquanto isso, eles estão devorando ali a carcaça. Vou até dar a volta aqui, ó. Espera aí. Deixa eu dar a voltinha aqui. Calma, não vou pisar em ninguém. Fica tranquilo. O camaras já saiu ali, ó. Calma. De boa. Ei! Eita, nossa! Cadê o camar... Cadê? Cadê o porta que estava aqui? Desapareceu. O cara foi apetitido. Levado por alienígenas. Malditos alienígenas. E está vindo um teire agora, do nada. Mó aleatório. Beleza, né? Vou ter que levar aqui os filhotinhos. Eu mesmo. Os rex estão indo embora agora? Estão indo lá para o lago. Perfeito. Tem um aqui que ficou ainda com o filhote, que eles estão descansando. Eu não sei. Tem um moçado ali até, eu acho. O porta-sauro, ele voltou aqui. Estamos com ele. Tem ainda o Teresino agora, da integrante a mais do nosso grupo. Eu acho que já está na hora da gente ir, né? Vamos dar um grito aqui de localização. Ó, se levantou. Vambora. Continuar essa marchadinha até a praia. Espero que a gente consiga chegar. Ó, estão chegando aqui. E a gente vai indo. Valeu aí, tirão seus rex. Obrigado por devorarem a carcaça. Nem estava com fome mesmo. Valeu, falou. Vamos indo. Marcha lenta, mas com objetivo, pelo menos. E olha que bonitinho ali o filhotinho no meio da gente. Vou até prensar ele aqui, ó. Ó, ó. Zoeira, zoeira. Sem educação. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Galera, a gente estava andando aqui em direção à praia, né? Como eu falei, é o nosso objetivo. E tem um portasauro lá na doca. Do nada. Deve ser aquele outro portasauro. Provavelmente aquele que se separou da gente. E a gente está indo lá se encontrar com ele agora, né? Se bem que eu acho que essa aqui está com raiva ainda, porque ela está indo para o outro lado. Ah, não. Voltou. Beleza. Isso aí. Vamos indo agora. Ó, os saquezinhos estão gritando. Ok. E a gente vai seguindo por aqui, então. Maravilha. Anota. Ih, não gostou. E agora, para que lado a gente vai? Para cá ou para lá? E aí? E eu acho que ela está com raiva. Está com raiva, galera. Está com raiva aqui. Ó, vamos para cá, então. Vamos separar. Deixar aquele porto lá. Total, o porto abandonou a gente mesmo. Então vamos deixar lá, né? Abandona a outra agora. Fica sozinho aí. Vamos seguir por aqui. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado realmente. Valeu a todos. E agora já está ficando bem escuro. Caraca, velho. Ligando a ITVs e o piorou, parece. Ai, ai. Mas valeu. É isso aí. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Seguindo aqui, né? A vida nômade migracionária. Do Portasauro. E os seus filhotinhos Camara e Teire agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri